Música Olá, meu bom dia, meu grupo de dança Reagindo o meu espírito A gente vai fazer uma aula de progresso, fazer uma comida pequena vez E o que a gente vai fazer aqui? Da fase Primeiro movimento, a gente vai negatar todos os movimentos da aula passada Do grupo de aulas passada A gente vai negar quadrando, vai aguardando Vai fazer esse S e vai fazer no espelho E daqui no espelho a gente vai entrar Nesse jogadinho curto, saindo Acabou E aí a gente encerra todo o passo que eles fizeram A movimentação que eles fizeram De novo, a gente faz isso Vamos passo a passo para que eles saibam de um curso novo Então, primeiro, cruzado de dança Agora, a gente leva mais a frente todo o passo A gente vai aguardando Continuando a frente do dois Pé de S Do S A gente vai sair A gente vai reclamando a perna E fazendo o espelho Então, anda Traz a jogada no mundo Pé de trás E volta Daqui, a gente já vai mandar um trocadilho curto A gente fica no trocadilho curto A gente abre Com a dama E puxa ela para a frente Daqui da puxada para a frente A gente começa no trocadilho Só que como a gente está invertido Ou melhor, a gente está invertido A gente está fazendo igual A gente fica mais curta o trocadilho A gente está saindo Faz demais Faz E acaba De novo De base Fez Cruzado de dança Fez o lado do lado Fez o S A gente com o trono esquerdo A gente com o trocadilho A gente com o trocadilho curto Fez o S para sair E acaba Ok? Mais um movimento de colégio. Esse é um momento bem mais tranquilo do momento da aula anterior. Vamos para a dama. A gente vai abrir a movimentação para a dama. E vai começar uma caminhada passada, para sair. Vamos para trás da dama, abraça e acaba. Como é que faz isso? Lá do lado, junto à frente e junto à trás. Faz o cruzado do dama, que é uma forma mais simples. Anda para a dama. Daqui a gente vai em direção à dama e continua a movimentação. Trazendo a dama. Na hora da dama vem. Outra hora que vai levar. E depois abraça novamente. Volta para a base. E acabou a movimentação. De novo. A base veio com a dama. Andou. Aí um lado. Aí um outro. Andou com ela. Voltou. E acabou. Ok. Mais um movimento. O que a gente vai fazer agora é fazer um movimento no curso anterior. da primeira aula. A gente vai mudar aqui. Fez o cruzado do dama. Entrou no S. Esse S. A gente já vai direto fazer o trocazinho curto. Então é a forma que ele sai. Aí a gente vai entender assim. Então de novo. Fez o cruzado do dama. Levou a dama para o S. Aqui. No segundo S. Levou a dama. E vai já a frente. O S. E aqui a gente já está na costura. Vou colocar o trocazinho curto. Por enquanto o braço sai. Não é a forma que ele sai. Faz o S. E acabou. Igual a gente vai ver. No início. Da primeira aula. De novo. Mais uma vez. Para finalizar. E entrou. Na doidão. Revolta. Fez o S. Entrou no trocazinho curto. Saiu em S. E fez base. Ok? Um movimento. Um movimento. Tipo leve. Para encerrar. Agora. A gente vai fazer. A base. Um movimento da aula passada. Entrou para a dama. Levou a dama. Entrou. Tinha trecho. Em Tgex. No trocazinho curto. E aqui. A gente vai. Deslocar. A deslocar. A dama. Abrir. Voltar. E. Acaba. Como que faz isso? Primeiro. Essa parte inicial é igual. No trocaz. No trocaz. No trocaz. Pediu o S. Entrou no trocaz. No trocaz. Eu vou puxar a dama mais para mim E eu vou caminhar Dessa caminhada, eu puxo a dama mais Braço esquerdo, deixo, segura a dama O direito, lança ela E para encerrar, eu vou até ela Normal, eu faço a base Então, se não, mais uma vez Dá a base No meio para a dama Levou Fez mais Um segundo mais Faz a parte do corpo Caminha fazendo Fez mais um segundo Levou Vai até ela E acaba Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí